Criar algo novo, algo moderno e atual. Um Olímpicos Astro. A inspiração do Force, ele vem com essa repaginação atual e moderna. Ele também tem a tecnologia cover grid sobre o material. Ele tem ornamentos muito modernos, muito arrojados, detalhes de volumetrias. Então isso faz um aspecto muito diferente e muito moderno realmente desse cabedal. A sola, ela tem uma pegada mais orgânica, que fazem uma boa tração, uma boa aderência e facilitam nos treinos, no dia a dia, para ter uma maior resistência. E este é o Olímpicos Astro, categoria durabilidade.